O Homem Depois da Morte E aí vem aquela questão que todos procuram saber, como que é a morte? Como se dá aquele momento da morte, de que forma passa-se pela morte? E a morte tem várias gradações, tem várias características e dentro dessas gradações, dessas características, cada uma com as suas possibilidades, cada uma com as suas condições e assim nós temos que procurar entender que a forma com que a gente vive aqui na Terra é a forma com que a gente vai passar naquele momento da transição para o mundo espiritual. Então quem leva uma vida mais espiritualizada, rapidamente se desprende. E no céu e inferno tem muitos exemplos assim. E quem tem uma vida mais materializada, buscando coisas mais materiais, desprende-se mais lentamente. Então, os laços vão se rompendo aos poucos. Tanto menos rapidamente, quanto mais vida foi material e sensual. E por que as pessoas mais espiritualizadas se rompem mais rápido? Porque como eles são mais espiritualizados, eles têm sintonia com os bons espíritos, com espíritos superiores, eles procuraram trabalhar junto com esses espíritos, procuraram fazer o bem, cultivar o hábito da oração. Então, o seu perispírito vai se soltando, vai se soltando, vai se soltando, ainda mantendo o controle, ainda tendo um grande influxo de energia mental, mantendo todo o sistema. Aí o espírito se desloca como se fosse dormir, mas sai com mais propriedades do que o normal, mais propriedades psíquicas do que o normal, e vai se juntando até que os protetores vêm, cortam o laço de fio de prata e está desligado. O fio de prata pode levar até 72 horas para ser desligado, depende de cada caso, mesmo em pessoas espiritualizadas, porque às vezes nós ainda temos pendências para resolver que precisamos da energia do corpo físico. A vida como encarnados é a vida do espírito e do corpo, elas são interdependentes, e somente depois de várias situações diferentes é que a gente vai se deslocar. Precisamos, assim, começar a compreender que as nossas ações, as nossas atitudes dependem de um conjunto de fatores para estabelecer padrões de evolução, padrões psíquicos que nos façam estar melhor e nos aprimorar melhor. Qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Tem ela instantaneamente a consciência de si em uma palavra que vê, que experimenta ela. No momento da morte, tudo se apresenta confuso. É ele preciso algum tempo para se reconhecer? Ela conserva-se tonta no estado do homem que sai de um profundo sono e procura compreender a sua situação. Aí nós vamos ver no livro O Brilho da Vida Eterna, Cinco Casos. E a pessoa mais espiritualizada, ela sai do corpo, faz a oração e desliga-se do corpo e começa a conversar ali naturalmente com a equipe espiritual que estava ali para socorrê-la e segue o caminho. Em compensação, aquele mais materialista que não tinha muita espiritualização, não tinha noções da vida espiritual, tem que prorrogar por mais alguns meses para não causar um choque muito grande na família. E o outro, que também tinha muita bondade, mas não era muito espiritualizado, eles têm que tirá-lo de uma forma muito rápida porque há uma interferência médica trazendo complicações para o processo. E mesmo assim, ele chega meio estonteado no plano espiritual e dá a entender que teria que passar para uma reencarnação rápida, tipo aquelas encarnações que a mãe gesta a criança por três meses, quatro, cinco e perde a criança. Fica mais ou menos entendível que vai acontecer isso com ele. Então, para ele poder recuperar a lucidez e se desintoxicar daquela substância que havia sido injetada no seu corpo porque atingiu o seu sistema nervoso, atingiu o seu sangue e quando atinge o sistema nervoso e o sangue, perdão, quando atinge o sangue, atinge a alma. O sangue é diretamente ligado com a alma e a alma passa suas vibrações para o sistema nervoso. Bom, e também para o sangue. Então, essas inter-relações são bastante interessantes para que a gente possa entender que tudo tem uma relação e uma correlação para que a gente possa nos encaminhar e nos aprimorar um pouco mais aqui na Terra como espírito imortal e podermos desligar mais facilmente no momento final. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se destrói a influência da matéria de que ele acaba de separar-se e que se dissipa o nevoeiro que lhe absorve os pensamentos. Essa lucidez do passado, essa lucidez da memória, da conscientização vai depender das condições e conquistas anteriores de vida precedentes daquele espírito e também aquilo que ele pode suportar. Então, se você foi alguém que passou pela vida por experiências ou por situações que lhe fez refletir, vai ficar muito mais fácil de você fazer ele se despertar e você tomar essa consciência de você prosseguir o seu processo evolutivo. Mas, se você foi daqueles espíritos que ficou se auto-tazanando, se auto-martirizando aqui na Terra, tudo você reclama, tudo você cria dificuldade, não acredito nisso, não acredito naquilo, fica igual a irmã Alzira lá no filme ou no livro e a vida continua. Que tudo para ela tinha que ser material. e quanto disseram para ela que algumas pessoas iam chegar da Terra, ela desmaia, tem uma dificuldade muito grande para a equipe fazê-la voltar ao normal e ela fica três meses em tratamento e é um tratamento através do sono magnético que eles induzem a pessoa um grande sono para a pessoa se refazer porque ela não aceitava a morte de jeito nenhum. Então, são situações distintas, diferentes que cada um passa pelas suas experiências para a tomada de consciência e na hora da morte as experiências do passado vão valer muito. O tempo da perturbação sequente à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas somente como de muitos dias, meses ou mesmo de muitos anos. É menos longo, entretanto, para aqueles que, quando vivos, se identificaram com seu estado futuro porque esses a compreendem imediatamente sua situação. Porém, é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu. No livro Um Episódio na Vida do Tibério, no final do livro, no momento que prepara-se o desencarno do Tibério, Esmaragda e Omifer, nome que eles tiveram lá no Egito, eu não lembro a última encarnação, a Esmaragda chamava-se Lélia e Omifer eu não me lembro o nome dele. Eu sei que lá no Egito, na época de Moisés, o Pineraz, ele era apaixonado pela Esmaragda e queria de toda maneira e ela gostava do Omifer e acaba casando com Radamés com uma série de conchavos políticos e no final ela quer ficar com o Omifer. E, em Roma, ela tinha vivido como Lélia e o Omifer eu não me lembro o nome dele mas lá na Germânia e eles vêm como prisioneiros de guerra e como a Esmaragda, no caso, a Lélia era uma jovem e oferecida para o Tibério e ele fica apaixonado por ela sempre que ele havia ele ficava apaixonado por ela era uma paixão recíproca, mútua e também um ódio recíproco, mútuo que eles tinham pelos outros e ele mantém a acorrentada no seu castelo e dá um castigo muito severo para o Omifer e eles ficam na espreita então 48 horas antes dele morrer eles obsediam Calígula por Calígula matar ele e aí ele fala para a Esmaragda você está louco? quando o Omifer fala para a Esmaragda que tem um textinho que fazê-lo ser assassinado ele fala mas por que? se ele é Esmaragda que propõe matá-lo aí o Omifer mas por que? antes que ele morra na hora certa e rapidamente monta um exército para nos perseguir vamos fazê-lo ser assassinado que aí nós temos 48 horas para torturá-lo que após as 48 horas ele ia despertar e eles não iam ter mais como ter o domínio porque ele tinha domínio sobre vários espíritos principalmente os etíopes é os etíopes simplesmente amam adoram idolatram o Tibério é só ler o livro Romance de uma Rainha que lá o Tibério e o Tutimeste III aí vocês vão ver lá a história como que é bom então a gente está relatando esse trecho aqui porque se ele fosse morrer no dia ele ia morrer sair do corpo e começar a tomar as suas ações então os dois a quem ele tinha uma dívida grande porque ele havia assassinado a Omifer diretamente e a Lélia indiretamente que é a mesma esmaragra então eles vão para assassiná-lo e com isso eles têm aquele período para torturá-lo e na encarnação seguinte a luta continua deles obsediando-se mutuamente e assim provavelmente estejam até hoje se odiando se perturbando se perseguindo porque os espíritos têm uma grande dificuldade de se desligar dos fatos passados é um trabalho hercúleo que nós temos que fazer hoje de não guardarmos mágoa de não guardarmos ódio porque senão nós podemos ficar como esses três por 3.500 anos se odiando então de acordo com as condições do espírito com as suas conquistas passadas com a sua evolução passada ele não precisa ser bom para ser evoluído evolução e bondade são duas coisas diferentes evolução é quando o espírito tem domínio da vida espiritual ele conhece ele manipula ele sabe viver espiritualmente e aí a bondade é quando você tem esse conhecimento é a bondade junto então aí um espírito atrasado eu não gosto da palavra atrasada é um espírito atormentado um espírito harmonizado fica melhor para a linguagem atual não que Kardec esteja errada Kardec fez um trabalho maravilhoso hercúleo inigualável mas nós temos que ver que as palavras hoje tem que ser melhor adaptadas às realidades da nossa existência atual é menos longo entretanto para aqueles que quando vivos se identificaram com o seu estado futuro porque esses compreendem imediatamente a sua situação porém é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu a forma que o Kardec escreveu aqui é aquela questão do momento presente do espírito a gente vê que Kardec tem muito cuidado para não falar de vidas passadas de ninguém sempre eles identificam o espírito ali para falar da vida passada fala de uma forma muito sutil muito vaga mas extremamente instrutiva que a gente vai ver no céu e inferno a sensação que a alma experimenta nesse momento é também muito variável a perturbação sequente à morte nada tem de penosa para o homem de bem e calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertaplástico então é aquele momento que se acorda cheio de disposição disposto a agir disposto a trabalhar disposto a fazer o bem então o homem de bem a pessoa de bem o homem e a mulher de bem eles acordam plenos e as pessoas que não são tão boas acordam em estado bem complicado para aquele cuja consciência não é pura e amou mais a vida corporal que a espiritual esse momento é cheio de ansiedade e de angústias que vão aumentando à medida que eles se reconhecem porque então sente medo e certo terror diante do que vê e sobretudo do que entrever então se você está com a consciência atormentada você vai estar passando por situações tormentosas perturbadoras é um trabalho muito grande que nós temos que procurar fazer para vivenciarmos o bem para vivenciarmos a situação de amor e de fraternidade todos nós precisamos aprender a vivenciar esse amor e essa fraternidade para naquele momento final que tem gente que não gosta nem de pensar nisso é importante pensar é importante nos preparar para esse momento saber sair despertar e trabalhar a sensação a que podemos chamar física é a de grande alívio e de imenso bem-estar fica-se como que livre de um fardo e o espírito sente-se feliz por não mais experimentar as dores corporais que o atormentavam alguns instantes antes sente-se livre desembarassado como aquele a quem tirassem as cadeias que o prendiam então a sensação física desaparece e o espírito então começa a se desprender com um grande alívio é como se você estivesse carregando um saco de areia nas costas subindo uma ladeira e lá em cima alguém te ajudasse a descer aquele saco de areia de uma forma que tirou de uma vez só das suas costas aí você sente como se você fosse flutuar sente-se leve certo? é mais ou menos assim então as dores corporais aquilo que você estava sentindo de mal desaparecem mas se você tem a consciência pura se você não tem você fica preso àqueles conceitos fica preso àquelas situações em sua nova situação a alma vê e ouve ainda outras coisas que escapam a grosseria dos órgãos corporais tem então sensações e percepções que nos são desconhecidas a partir daquele momento que você não tem mais o corpo físico você começa a se libertar e passa a ter sensações passa a ter ações e atitudes que nos são desconhecidas do momento quando estamos encarnados e para descrever esse pós-mortem dá para escrever um livro de quase 100 páginas dá para fazer um grande seminário a gente sempre fala em grande seminário então a gente já pode organizar vários ao longo do tempo sensações pós-mortem e buscar na doutrina espírita as informações dá para a gente fazer grandes e grandes estudos e vamos precisar muito esse ano de 2021 a revista espírita de setembro de 1859 morte de um espírita idem outubro de 1860 o despertar do espírito idem maio de 1862 exéquias do senhor Samson idem julho de 1862 o senhor Samson então Samson era um espírita era um membro espírita e ali ele relata várias situações que ele passou várias situações que ele vivenciou observação essas respostas em todas as relativas à situação da alma depois da morte ou durante a vida não são resultado de uma teoria ou de um sistema mas de estudos diretos feitos sobre milhares de indivíduos observadas em todas as fases e períodos da sua existência espiritual desde os mais baixos ao mais alto grau de escala segundo seus hábitos durante a vida terrena gênero de morte etc muitas vezes disse falando da vida futura que não se sabe o que nela se passa porque ninguém nola veio contar é um erro pois são precisamente os que nela já se acham que a respeito nos vem instruir e Deus o permite hoje mais que nenhuma outra época como último aviso à incredulidade ao materialismo então a questão de saber como é a vida além da morte temos vastas literaturas vastos relatórios mostrando como é a vida após a morte como é o despertar do espírito após a morte e com isso nós vamos vendo e vamos compreendendo que temos responsabilidades de nos educar e educar outros a fazer também o mesmo outros a também se melhorar e aqui interessante o Kardec diz que é um dos últimos avisos para vencer a incredulidade e o materialismo a alma que deixa o corpo pode vir a Deus as faculdades perceptivas da alma são proporcionais a sua purificação só as de Escol podem gozar da presença de Deus só os espíritos muitíssimo elevado podem entender a existência de Deus perceber Deus e captar as energias sutilíssimas de amor de Deus se Deus está em toda parte porque nem todos os espíritos podem vê-lo logicamente porque Deus não é um ser é uma energia é algo muito superior que envolve toda a galáxia todo o universo Deus está em toda parte porque em toda parte ele radia podendo dizer-se que o universo está bem orgulhado na divindade como nós ou estamos na luz solar os espíritos atrasados porém estão envolvidos numa espécie de nevoeiro que o oculta a seus olhos e que se não dissipa senão à medida que eles se desmaterializam e se purificam os espíritos inferiores são pela vista em relação a Deus porque os encarnados são em relação aos espíritos verdadeiros cegos então o seu espírito é muito materialista é muito materializado só pensa em coisas materiais é como um cego entre nós não vê nada não enxerga nada só enxerga aquilo que ele acredita aquilo que ele pode sentir que ele pode perceber então a capacidade perceptiva do espírito está ligada a sua evolução a sua o desenvolvimento do seu sentimento o desenvolvimento do seu aperfeiçoamento íntimo depois da morte tem a alma consciência da sua individualidade como a constata e como podemos constatá-la se as almas não tivessem sua individualidade depois da morte isto para elas como para nós seria o mesmo que não existirem não teriam caráter algum distintivo do criminoso estaria na mesma altura que a do homem de bem donde resultaria não haver interesse algum em fazermos o bem portanto depois da morte cada alma cada espírito vai carregar suas características intrínsecas aquilo que ele tem intimamente e assim ele vai procurar fazer o possível vai procurar construir o possível para ser melhor para estar em condições melhores todos nós precisamos tomar atitudes tomar ações que nos faça crescer que nos traz enobrecimento do caráter que nos traz condições de melhor entendermos as nossas responsabilidades para melhor caminharmos para Deus para melhor buscarmos o nosso aperfeiçoamento o nosso aprimoramento ético moral e espiritual essa é a função do espírito em cada encarnação e também estando ele na vida espiritual ele tem que procurar se aprimorar ética moral e espiritualmente a individualidade da alma é mostrada de modo material por assim dizer nas manifestações espíritas pela linguagem e qualidades próprias de cada qual uma vez que elas pensam e agem de modo diferente umas são boas e outras más umas sábias e outras ignorantes querendo umas o que outras não querem o que prova evidentemente não estarem confundidas em um todo homogêneo isso sem falar das provas patentes que nos dão de terem animado tal ou tal indivíduo na terra durante as comunicações espíritas durante as manifestações principalmente através da psicofonia que era o mais usado na época do Kardec aliás era a psicografia que era o mais usado porque eles tinham ali as palavras escritas eles liam aquela mensagem pelas características da letra pelas características do texto que estava escrito pelo conteúdo do que estava escrito eles avaliavam cada espírito a condição evolutiva deles e também os espíritos chegam e contam eu estou sofrendo eu estou passando por isso por aquilo tem alguns que dissimulam um pouco mas nem todos graças ao espiritismo experimental a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga porém o resultado da observação então tudo que foi visto aqui o Kardec diz aqui ele fez infinitas experimentações ou seja os médios receberam inúmeras mensagens de inúmeros espíritos bons maus inteligentes ignorantes sábios pseudo-sábios espíritos que nenhum com a condição de bondade tinha para exprimir mas todos trouxeram a importante contribuição para entendermos a individualidade da alma o espiritismo então traz para nós a oportunidade de entendermos e compreendermos que todos temos um conjunto de individualidades que devem prevalecer que devem procurar fazer valer os nossos bons sentimentos a própria alma reconhece sua individualidade porque tem pensamento e volição próprios que distinguem umas das outras verificando ainda a sua individualidade por invólucos fluídico ou perispírito espécie de corpo limitado que faz delas um ser distinto além daquilo que elas escrevem daquilo que elas fazem daquilo que elas falam elas ainda tem o perispírito que os videntes podem ver e identificá-las todos nós precisamos então começar a compreender essa nova fase da vida humana começar a compreender as responsabilidades de cada um para chegarmos no plano espiritual em melhores condições os invólucos o perispírito que é o perispírito vai definir a aparência do espírito enquanto aquilo que ele fala que ele escreve define as suas condições intelectuais um espírito pode ser muito bom mas ser ignorante ignorante no sentido de ignorar ele não tem conhecimento ele pode ser muito sábio no sentido de saber lidar com situações adversas mas não ter conhecimento científico então o sentido dos espíritos assim como os seres humanos é inumerável porque são inumeráveis as qualidades e as características dos seres humanos observação há quem pense poder fugir a pecha de materialista por admitir um princípio inteligente universal do qual uma parte absorveríamos ao nascermos formando dela a nossa alma e restituindo-a depois da morte a massa comum onde com outra se confundiria tal como gotas de água no oceano isso não é ser espiritualista isso é ser meio espiritualista e logicamente que ao chegar no plano espiritual tem consequências e nosso lar fica claro que aqueles que não aprenderam a amar verdadeiramente que não aprenderam a desempenhar bem as suas funções verdadeiramente se complicam é necessário então procurarmos absorver o sentimento de amor e vivenciarmos com mais paz com mais observação e um melhor sentimento de fraternidade este sistema espécie de transição não merece mesmo o nome de espiritismo pois é tão desolador quanto o materialismo o reservatório comum do conjunto universal equivaleria ao aniquilamento quando ali não haveria mais individualidade está bem explicado isso aqui no livro dos espíritos os espíritos saem do mundo espiritual mas não tira um pedacinho de lá vem e forma um espírito aqui depois volta aquele pedacinho para lá não os espíritos saem de determinadas comunidades e reencarnam e depois voltam para aquelas comunidades ou para uma comunidade um pouco mais evoluída um pouco melhor se ele realmente progrediu mas sempre ele vai voltar para uma melhor porque sempre o fato de reencarnar já lhe dá um impulso natural para um processo de evolução bom não grande maioria das vezes toda regra tem exceção toda exceção tem regra tem que ter um braço sempre disso bom os espíritos então quando fala que você sai de lá depois volta para lá aquele pedacinho que você saiu daquele estado é uma forma da pessoa expressar que ele saiu de um grupo de espíritos que pensam tal qual ele e ele pensa em voltar para aquele local onde pensam tal qual ele ele não quer melhorar ele não quer evoluir e muitos espíritos trabalham para que aquela pessoa não evolua esse sistema espécie de transição não merece mesmo o nome do espiritualismo? pois é tão desolador quanto o materialismo o reservatório comum do conjunto universal equivaleria ao aniquilamento quanto ali não havia mais individualidade fica bem claro o que a gente já explicou com o que está escrito aqui a individualidade vai sempre existir embora tem pessoas que por ter grande identidade com aquele local de onde saíram eles querem acreditar desta forma para se manter vinculado àquele grupo e continuar séculos prisos aquele mesmo princípio o gênero de morte influi no estado da alma o estado da alma varia consideravelmente segundo o gênero de morte mas sobretudo segundo a natureza dos hábitos durante a vida então após a morte vai ter várias situações várias condições e cada situação cada condição tem a sua característica própria nós vimos recentemente naquele acidente que caiu o avião com vários jogadores de futebol vários repórteres e trabalhadores das mídias e do clube então um daqueles jogadores por várias questões da nossa adolescência de ter aquela simpatia por aquele jogador a gente começou a fazer orações por ele todos foram socorridos todos foram amparados porque foram muitas orações por eles mas ele não queria ser amparado ele carregava grandes dores na alma por tudo que ele tinha passado durante a infância pobre depois tudo que ele tinha se sujeitado para ser jogador de futebol para estar ali como jogador de futebol e as ações que ele tomou que não eram muito enobrecedoras certo então foram coisas muito particulares que não vale a pena a gente dar detalhes mas ele estava em sofrimento porque ele não teve uma vida condigna como deveria ter tido e isso traz trazia para ele a necessidade de querer ficar sempre chafundado dentro de uma gruta e mesmo tendo sido ajudado mesmo tendo sido levado para instâncias de refazimento ele ainda não despertou plenamente porque ele vive atormentado pelos conflitos da vida que ele levou aqui é muito importante a gente entender que a natureza dos hábitos que nós temos durante a vida principalmente as atitudes que nós tomamos de forma consciente daquilo que queremos fazer se você usa droga porque você está revoltado com a vida se você está revoltado com a vida você está revoltado com Deus e isso depois da morte traz grande confusão mental para o espírito deixa o espírito bastante perturbado e ele vai levar algum tempo para se refazer para encontrar força para se refazer emocionalmente a morte natural o desprendimento se opera gradualmente e sem abalo começando mesmo antes que a vida esteja extinta na morte violenta por suplício suicídio ou acidente os laços são partidos bruscamente o espírito surpreendido fica como que tanto como mudança nele efetuada e não acha explicação para a sua situação e aqui vai depender de uma infinidade de situações no livro se não me engano missionários da luz o André Luiz vai participar de um socorro a um avião que cai e vai lá então socorrer aqueles espíritos e um não pode ser socorrido todos foram socorridos menos aquele ali que não era para entrar no avião entrou por descuídos o protetor falhou e ele estava ali até que algum espírito que gostasse dele que fosse protetor dele viessem para ajudá-lo e não poderia tirá-lo de lá e além do mais ele estava muito revoltado é claro então quando se fala em passar para o outro lado tem uma infinidade de situações que nós temos que pensar entender refletir sobre ela que às vezes a gente não entende mas pelo menos a gente reflete sobre a situação um fenômeno mais ou menos constante em tal caso é a persuasão em que ele se conserva de não estar morto podendo essa ilusão durar muitos meses e mesmo muitos anos nesse estado ele se locomove julga ocupar-se dos seus negócios como se ainda estivesse no mundo e mostra-se espantado de não lhe responderem quando fala é muito comum o espírito chegar na reunião mediúnica e falar minha família não quer me ouvir a minha mulher está me traindo os meus filhos nem eu toda hora que vou falar com eles eles viram as costas para mim e o espírito não tem sofrimento e outros começam a achar olha estão pegando minhas coisas todas tinha um que estava preocupado que eu nunca esqueci disso que ele tinha mais de um milhão e meio de reais em ternos olha que despediço de dinheiro e os sobrinhos queriam que ele não tinha filhos e os sobrinhos queriam pegar aqueles ternos e a briga era quem pegava o que e quantos ficaria para cada um que cada um alguns ternos que eram mais sofisticados dois, três sobrinhos queriam então ele ficava desesperado morreu acabou você não é dono mais você só leva a sua alma e aqueles conhecimentos que você adquiriu e a bondade que você fez o resto você tem que pagar as contas vai ficar para trás então os espíritos acham que não morreram ficam presos naquelas condições e uma coisa que nós já observamos que traz alguma diferença é quando a pessoa é tratada com homeopatia as pessoas que tomam homeopatia durante a vida e às vezes até naqueles momentos de morte vão morrer mesmo não tem jeito mas tomam homeopatia ali naquele momento e eles começam então a despertar para novas fases para aquele novo processo com muito mais consciência com muito mais esplendor e em uma forma muito mais rápida essa ilusão também se anota fora dos casos de morte violenta em muitos indivíduos cuja vida foi absorvida pelos gozos e interesses materiais ver o livro dos espíritos questão 165 revista espírita junho de 1858 o suicida da samaritana idem julho de dezembro de 1858 um espírito nos funerários do seu corpo idem julho de 1859 o zoavo de magenta idem dezembro de 1859 um espírito que não se acredita morto idem março de 1863 François Simon Louvert do Rave então tem várias situações que nós vamos ali exemplos de como os espíritos sobreviveram passaram por as situações passaram por aqueles conflitos e também vamos encontrar muitos dados em o seu inferno e na série André Luiz Luiz Sérgio tem muitos livros interessantes falando da vida após morte principalmente dos adolescentes para onde vai a alma depois de deixar o corpo ela não vai perder-se na imensidade do infinito como geralmente se supõe erra no espaço e o mais das vezes no meio daqueles que conheceu e sobretudo que amou podendo instantaneamente transportar-se a distâncias imensas de acordo com a evolução de acordo com o grau de conscientização de acordo com as conquistas adquiridas é a condição que fica o espírito depois da morte então todos nós temos a nossa responsabilidade temos o nosso compromisso conserva a alma as afeições que tinha na vida terrena guarda todas as afeições morais e só esquece as materiais que já não são de sua essência por isso vem satisfeita ver os parentes e amigos e sente-se feliz com a lembrança deles revista espírita de julho de 1861 conversas familiares de Alentúmulo os amigos não nos esquecem no outro mundo e aqui é importante a gente entender Kardec sempre prima para essa questão da parte moral então as afeições morais daquelas pessoas que a gente realmente gosta que a gente tem amizade que a gente respeita os espíritos vão lá visitá-las com amor com carinho com respeito porque não tem aquelas paixões mais materiais e aqueles que as pessoas se apegam ao ódio à mágoa à raiva também direcionam-se com grande força com grande energia negativa em direção a eles é necessário então todos nós procurarmos interagirmos e procurar construir os verdadeiros sentimentos que devemos carregar conosco os bons ideais as boas luzes de amor porque todos nós erramos quando nessa vida é em outra e como o espírito guarda nas suas reminiscências determinados sentimentos complexos precisa-se trabalhar constantemente para se desfazer desses sentimentos ruins e procurar construir e edificar os sentimentos bons com a serva não compreendendo plenamente como estão no plano espiritual mas por gostarem dos filhos ficam perto por isso é tão importante a evangelização infantil é tão importante levar a criança para a casa espírita para o tratamento importante todos nós nos espiritualizarmos voltando para aqui então os trabalhos que não se completam logicamente que o espírito vai se interessar por ele vamos ver depende da sua elevação e da natureza desses trabalhos como dissemos cuidar dos filhos é uma delas os espíritos desmaterializados pouco se preocupam com as coisas materiais de que julgam felizes por estar livres quanto aos trabalhos que começaram segundo sua importância e utilidade inspiram outros o desejo de terminá-los então como a gente começou a fazer alguns trabalhos de homeopatia chegando no plano espiritual a gente vai procurar pessoas que pensam dentro da nossa linha de pensamento que tem uma linha de pensamento parecida com a nossa para inspirá-los a dar prosseguimento a esse trabalho encontra a alma no mundo dos espíritos os parentes que ali a perderam não só os encontra como também a outros muitos seus conhecidos de outras existências então aqui na terra às vezes a gente reclama que está cercado de inimigos que para todo lado a gente tem alguém querendo vim com aquele garfinho lá de tridente para nos dar uma garrafada pelas costas mas no plano espiritual nós temos os amigos verdadeiros que estaremos junto em outra encarnação já que cumprimos bem a nossa expiação aqui certo? todos nós passamos aqui não reclamamos de nada suportamos as provas suportamos as expiações e tudo vai muito bem geralmente aqueles que mais a amam vêm recebê-la a sua chegada no mundo espiritual e ajudam-na a desprender-se dos laços terrenos entretanto a privação de ver almas mais caras é algumas vezes punição para os culpados e às vezes tem na família aquele que tem aquele protetor aquela pessoa que é um agregador na família e já foi em vários velórios que tem essa pessoa na família e essa pessoa chegar o seu protetor chega e os espíritos não dizem assim graças a Deus fulano veio a fulana está ali e está tudo agora tranquilo porque vai ser conduzido por um espírito muito superior então dependendo das amizades que a gente tem aqui na terra dependendo da forma com que a gente age com os nossos irmãos familiares traz para nós alguns benefícios muito importantes qual na outra vida o estado intelectual e moral da alma da criança morta em teridade suas faculdades conservam-se na infância como durante a vida o incompleto desenvolvimento dos órgãos da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente livre desse invólucro suas faculdades são o que eram antes da sua reencarnação o espírito não tendo feito mais que passar alguns instantes na vida não sofre modificação das faculdades e aí nós temos que prestar atenção em vários detalhes que atualmente já foram revelados pelos espíritos que vem complementar então a criança depende da idade que ela vem a desencarnar ela retorna a forma adulta com menos tempo e dependendo da idade que ela desencarnar ela tem que cumprir um ciclo de vida no plano espiritual ou reencarna de uma forma mais simplória como aquela criança mais simples aí vai variar o infinito tem uma série de situações que acaba fugindo ao estudo que nós estamos fazendo aqui mas vai ter muito significativo vai ser muito significativo o estado da alma no plano espiritual com a idade que ela desencarnou se tem menos de 7 anos se tem entre 7 e 14 se tem entre 14 e 21 são estágios bem diferentes no mundo espiritual com informações complementares que nós temos hoje observação nas comunicações espíritas o espírito de um menino pode pois falar como adulto pode porque pode ser espírito adiantado se algumas vezes adota a linguagem infantil é para não tirar a mãe o encanto que sempre terá ligado a afeição a um ente frágil delicado e adorado com as graças da inocência revista espírita de janeiro de 1858 mãe estou aqui é importante a gente observar nessa situação também que depende da idade que a criança desencarnou e aí vem uma série de fatores correlatos podendo a mesma questão ser formulada acerca do estado intelectual da alma dos imbecis idiotas e loucos depois da morte encontra-se a solução no que procede então essa questão com relação as pessoas com distúrbios mentais seja ele qual distúrbio mental for ele chega no plano espiritual nas mais variadas condições eu conheci um casal de jovens que viveram até os 50 anos e eles tinham deficiência mental era um casal então a menina ela foi atrofiando 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 ela ficava quietinha lá na cadeira não se expressava mas o rapaz ele ficava andando na varanda ele ficava nervoso quando mexiam com ele os meninos mexiam mas eu tinha o hábito de passar lá e minha mãe me ensinou fazer isso cumprimentá-lo e sempre que a gente passava eu cumprimentava ele eu falava com ele e ele desencarnou passado um bom tempo ele vem conversar conosco e ele então conversa com a gente passa as informações e dizendo que a irmã dele ainda tinha muita dificuldade porque ela não queria voltar ao passado então ela ficava ali ainda em tratamento ainda parada embora tenha desencarnado primeiro do que ele mas ele foi fazendo reflexões foi revendo e como sempre que eu passava lá eu cumprimentava ele conversava com ele naturalmente com respeito ele então foi vindo para a semana dos estudos e quando você faz o estudo espírita você trata o espírito ele começou a fazer pequenas regressões que já significavam grandes melhoras para ele mas ainda não estava plenamente recuperado ele queria se recuperar e ela ainda presa aqueles conceitos aqueles trejeitos mais delicados mais complicados que diferença depois da morte entre a alma do sábio e a do ignorante entre a do selvagem e a do homem civilizado a mesma pouco mais ou menos que existia entre elas durante a vida porque a entrada no mundo dos espíritos não dá a alma todos os conhecimentos que lhe faltavam na terra então a alma vai chegar no plano espiritual mais ou menos na mesma condição de quando estava aqui na terra agora vamos prestar atenção porque muitas das vezes reportavam como selvagens espíritos que não eram nada selvagem porque para o europeu selvagem eram todos aqueles que habitavam as Américas porque não usavam roupa como eles não construíam casa como eles e por mais que eles tivessem construções suntuosas magníficas e belas eles levavam a notícia de que eles eram selvagens para justificar os saques os genocídios que fizeram e tantas outras maldades e aqueles índios ou os habitantes das Américas eles eram pessoas espíritos muitas das vezes muito mais evoluídos do que eles e muitos eram europeus reencarnados aqui com a missão de recebê-los bem mas eles tomavam-se de fúrias para tomar e roubar tudo que eles tinham ao invés de procurarem fazer uma aliança comercial fazer aquilo que foi preparado no mundo espiritual mas não faziam da mesma forma os guaranis eram uma república bem organizada moravam em ocas tudo bem mas eles eram extremamente bem organizados com o governo com a sua liderança religiosa enquanto os jesuítas chegaram acolheram muito bem os jesuítas eles não eram canibais acolheram muito bem os jesuítas criaram comunidades fantásticas produzindo muito produtos agrícolas produzindo leite e seus derivados produzindo violino e outros artigos próprios da indústria do que eles tinham aqui para produzir na indústria deles então nós temos que repensar porque as informações nem sempre são aquilo que contam para nós porque quem escreve escreve segundo uma certa tendência quando se vai fazer outras pesquisas buscando outros livros traz para nós muitas revelações então diferentes e interessantes então vamos ter cuidado na hora de falar que selvagem eram todos os ameríndios vamos ter muito cuidado assim não gosto assim também como falava que selvagem eram todos os negros não é bem assim da mesma forma que os romanos taxavam de bárbaros os aqueles que estavam circunvizinhos a eles ali normalmente os eslavos e depois se juntam todo mundo e sai fazendo tanta lambança pelo mundo todos eles juntos por não terem se autoeducado conforme tinha sido previsto pela espiritualidade superior e muitas das vezes os europeus que vieram para as Américas eram muito mais selvagens do que os índios que aqui estavam e aí que chegavam aqui não queriam saber de absolutamente nada a não ser tomar as terras e as propriedades tudo que os índios tinham e isso é muito mais selvageria do que os que estavam aqui defendendo suas propriedades então esse parênteses sempre eu faço nunca gostei do termo selvagem para os índios até mesmo porque eu já fui um então a gente tem que ter vários cuidados com relação a isso progridem as almas intelectualmente depois da morte progridem mais ou menos segundo sua vontade e algumas se adiantam muito porém tem necessidade de pôr em prática durante a vida corporal o que adquiriram em ciência e moralidade as que ficaram estacionárias recomeçam uma existência análoga a que deixaram as que progridiram alcançam uma encarnação de ordem mais elevada cada um passando pelas suas experiências tomando as suas consciências para alcançar objetivos superiores todos nós precisamos começar a agir de uma forma mais condizente com a nossa responsabilidade mais condizente com as nossas necessidades evolutivas então não podemos ficar estacionários nós temos que começar a abrir nossos olhos para as novas realidades transcendentes da vida e procurarmos então construir um mundo melhor construir mais paz mais harmonia e mais fraternidade em nossas existências sendo o progresso proporcionado a vontade do espírito há muito que por longo tempo conservam os gostos e as inclinações que tinham durante a vida e prosseguem nas mesmas ideias e principalmente os europeus continuaram e egípcios judeus indianos conservam aquelas ideias radicais e é difícil de tirar então a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não caia em fanatismo em ideia fixa a gente tem que estar sempre procurando aprender sempre procurando aperfeiçoar para não cairmos nos processos tais quais esses espíritos caem ver revista espírita março de 1858 a rainha de oude idem maio de 1858 um espírito e os herdeiros idem julho de 1858 o tambor de beresina idem dezembro de 1859 um antigo carreteiro idem outubro de 1860 progresso dos espíritos idem abril de 1861 progresso de um espírito perverso então tem vários exemplos nas revistas espíritas como o Kardec deixa aqui também no céu e inferno também na série André Luiz e também nos livros de Luiz Sérgio a sorte do homem na vida futura está irrevocavelmente fixada depois da morte a fixação irrevocaível da sorte do homem depois da morte seria a negação absoluta da justiça e da bondade de Deus porque há muitos que não puderam esclarecer-se suficientemente na existência terrena sem falar dos idiotas imbecis selvagens e do elevado número de crianças que morrem sem ter entrevisto a vida e quantas crianças morrem naquela época a taxa de sobrevivência era muito pequena morriam-se muitas crianças até os sete anos por todas as formas doença verme acidente desnutrição então a taxa de sobrevivência era muito baixa e para onde iam essas crianças como ficava o espírito dessas crianças mesmo entre os homens esclarecidos há muitos que julgando-se assais perfeitos criem-se indispensados de estudar e trabalhar mais e não é isto prova que Deus nos dá de sua bondade ou permitir que o homem faça amanhã o que não pode fazer hoje então Deus está sempre nos dando oportunidade de começarmos a fazer de começarmos a agir de começarmos a construir esse trabalho é de extrema importância para todos nós e precisamos então começar a construir um amanhã melhor a edificar um amanhã melhor e fazermos-nos melhores para os amanhãs que nos esperam se a sorte é irrevocavelmente fixada porque morrem os homens em idades diferentes e porque em sua justiça não concede a Deus a todos o tempo de produzir a maior soma de bem e de reparar o mal que fizeram quem sabe se o criminoso que morresse aos 30 não teria se tornado um homem de bem se vivesse até os 60 como existem diferentes idades para a morte porque existem diferentes níveis de aprendizado de entendimento de compreensão e cada um passa pela sua lição passa pela sua experiência vai tomando consciência para a realização do amanhã de luz de esplendor de esperança e fraternidade porque Deus lhe tira assim os meios que concede aos outros então se um morre aos 30 e outro morre aos 60 quem morreu aos 30 tem menos tempo de reparar de aprender do que quem morreu aos 60 por que esse tempo diferente? só o fato da diversidade das durações da vida e do estado moral da grande maioria dos homens prova a impossibilidade admitida da justiça admitida da justiça divina de ser a sorte da alma irrevocavelmente fixada depois da morte então morremos nas mais variadas idades nas mais variadas condições éticas morais e até mesmo material um nasce rico bonito outro nasce feio pobre um nasce bonito numa comunidade pobre outro nasce bonito numa comunidade rica um nasce feio numa comunidade pobre outro nasce feio numa comunidade rica e como fica a lei de tudo isso? ou seria todo mundo bonito seria todo mundo feio seria todo mundo rico seria todo mundo pobre se Deus colocou essa diferença é porque existe diferença nos espíritos que estão reencarnando todos passando por momentos de aprendizado por fases de aprendizado em cada situação em cada momento cada um passa pelo seu aperfeiçoamento pelo seu conhecimento pelo seu desenvolvimento moral qual na vida futura a sorte das crianças que morrem em terra idade esta questão é uma das que melhor provam a justiça e a necessidade da pluralidade das existências uma alma que só tiver vivido alguns instantes sem fazer nem bem nem mal não pode merecer o prêmio nem castigo pois segundo a máxima do Cristo cada um é punido ou recompensado conforme suas obras sendo assim se a criança morreu com um dia de vida com alguns segundos de vida ou com um mês dois, três dez anos por quê então tem uma lei anterior que define todas as condições e aí temos que estudar muito a doutrina espírita para podermos entender todas elas é tão lógico como o contrário à justiça de Deus admitir-se que sem trabalho essa alma seja chamada a gozar da bem-aventurança dos anjos ou que desta cerveja privada entretanto ela deve ter um destino qualquer um estado misto por toda a eternidade seria igualmente uma injustiça uma existência logo em começo interrompida não podendo pois ter consequência alguma para a alma tem por sorte atual o que mereceu da existência anterior e futuramente o que vier a merecer em suas existências ulteriores se morreu tão cedo quais as consequências vai ficar estagnada para o resto da vida como uma criança e pior que estar sem pai sem mãe porque a criança vai para o local que fica as crianças o pai vai para o local que fica o pai porque se o pai foi muito mal vai para o inferno se a mãe foi muito boa vai para o céu e ninguém vai se ver mais não tem lógica a lógica mostra que cada um está no seu processo evolutivo passando pelas experiências necessárias ao seu crescimento espiritual uns morrem em terra e idade para se depurarem para voltarem em próximas etapas e às vezes é a próximo filho reencarnar na família criando assim os ciclos necessários de vinculação com a família e de purificação do pé espírito e às vezes de tratamento do útero da mãe então tem uma infinidade de situações que a maravilhosa a doutrina espírita vem trazer para nós tem as almas ocupações da outra vida pensam elas em outra coisa a não ser em suas alegrias e sofrimentos se as almas não fizessem mais que tratar de si durante a eternidade seria egoísmo e Deus que condena essa falta na vida corporal não poderia aprová-la na espiritual as almas ou espíritos tem ocupações em relação com o seu grau de adiantamento ao mesmo tempo que procuram instruir-se e melhorar-se vê o livro dos espíritos questão 558 então as almas no mundo espiritual tem um monte de ocupações na série André Luiz então vai ficar bem claro para nós tanto de trabalho de organização que existe para socorrer espíritos sofridores e amparar os seres humanos então as almas dos espíritos tem ocupações em relação ao seu grau de adiantamento e dentro das possibilidades de cada um no meio em que cada um está eles vão estar fazendo exatamente como está na série André Luiz Kardec não descreveu que existia a cidade isso que os espíritos estavam ambulando errantemente pelos espaços foi a forma que foi permitido passar a informação para a gente começar a pensar mas será que é assim mesmo? será que eu vou ficar andando para lá e para cá? e aí alguém vem e fala olha existe uma cidade chamada nosso lar Alvorada Nova Nova Alvorada novo horizonte e assim vai sucessivamente mostrando-nos certas situações e condições para podermos nos encaminhar para uma realização superior em que consistem os sofrimentos da alma depois da morte? e irão as almas criminosas ser torturadas em chamas materiais? a igreja reconhece perfeitamente hoje que o fogo do inferno é todo moral e não material porém não define a natureza dos sofrimentos então como que o espírito vai sofrer? de que forma ele vai passar pelo sofrimento? a igreja não define a igreja não mostra só apenas sabe e consciência compreende entende que passa pelo sofrimento que passa por determinados tormentos mas como? as comunicações espíritas colocam os sofrimentos sob os nossos olhos e por esse meio podemos apreciá-los e convencer-nos de que apesar de não serem resultado de um fogo material que efetivamente não poderia queimar almas imateriais eles nem por isso deixam de ser mais terríveis em certos casos os sofrimentos cada um proporcional às faltas cometidas ao estado de adentramento do espírito às condições que cada um criticou e fez então há um conjunto de situações um conjunto de ações um conjunto de oportunidades para que cada um possa encarar-se a si mesmo e procurar então com esse encarar-se a si mesmo fazer um novo despertar trazer para si um novo entendimento da realidade compete-nos pois agir com bondade com respeito com solidariedade para agirmos e edificarmos as forças do bem em nós essas penas não são uniformes variam infinitamente segundo a natureza e o grau das faltas cometidas sendo quase sempre essas mesmas faltas o instrumento do seu castigo é assim que certos assassinos são obrigados a conservarem-se no próprio lugar do crime e a contemplar suas vítimas incessantemente que o homem de gostos sensuais e materiais conserva esses pendores justamente com impossibilidade de satisfazê-los o que eles é uma tortura cada um vai continuar com as suas tendências e vai ser torturado segundo essas tendências cada um vai continuar com as suas dores e vão passar pelo sofrimento segundo as suas dores com relação a sensualidade tem o livro sexo além da morte que dá um exemplo muito claro da condição dos espíritos depois da morte cuidado sexo é gostoso é muito bom mas com a devida educação da alma não é deixar de fazer é fazer com disciplina assim também como existe aglom os espíritos do mar existe o abismo e toda a cena de Luiz que vai te trazer inúmeras possibilidades de entendimento de o que é a vida espiritual que certos avarentos julgam sofrer o frio e as privações que suportaram na vida por sua avareza outros se conservam junto aos tesouros que enterraram em transes perpétuos com medo de que rouem em uma palavra não há um defeito uma imperfeição moral um ato mal que não tenha no mundo espiritual o seu reverso e suas consequências naturais e para isso não há necessidade de um lugar determinado esse é conscrito a alma sente em si mesma onde quer que se ache o espírito perverso o inferno estará com ele cada um sente em si no âmago do seu ser as dores e o sofrimento que imprimem em si próprio cada um sente em si mesmo a dor e o sofrimento que imprimiram nos outros pobre humanidade até quando permanecerá nesse pesadelo achando que pode gozar das coisas do mundo os prazeres do mundo esquecendo-se que dependendo da forma com que for desgozar os prazeres do mundo criarás o inferno tormentoso na sua consciência às vezes nessa própria vida e Deus em sua infinita misericórdia e Jesus em sua infinita sabedoria tem o momento certo de despertar cada um para Deus para as responsabilidades para as consequências pedimos ao Senhor lançai o teu amor e tua sabedoria sobre os corações humanos na terra para que eles possam despertar para o entendimento da vida espiritual para que eles possam despertar para o entendimento das consequências da nossa vida material divino mestre lançai sobre a sua humanidade as luzes as bênçãos do seu amor pois somente assim encontraremos a verdadeira paz que nos conduzirá até ti Senhor além dos sofrimentos espirituais há as penas e provas materiais que o espírito se não está depurado experimenta numa nova encarnação na qual é colocado em condições de sofrer o que fez a outra em sofrer e ser humilhado se foi orgulhoso miserável se avarento infeliz com seus filhos se foi mau filho etc ainda temos a questão para a depuração do espírito a prova na outra vida os avarentos vão ser muito pobres talvez continue avarento mas vai ser muito pobre os orgulhosos e arrogantes vão ser humilhados tudo aquilo que você fizer sofrer ao outro cairá sobre você mesmo e às vezes nesta mesma vida como dissemos a terra é um dos lugares de exílio e de expiação um purgatório para os espíritos dessa natureza do qual cada um se pode libertar melhorando-se suficientemente para merecer habitação em mundo melhor todos nós que estamos na terra estamos em exílio e expiação em provas árduas e precisamos de melhorar muito nossa conduta refletirmos muito sobre a forma com que temos agido para procurarmos e conseguirmos alcançar as bênçãos da luz da misericórdia e da paz somente assim encontraremos o verdadeiro amor encontraremos a verdadeira fraternidade que nos conduzirá ao bem-estar ao aprimoramento para o nosso crescimento espiritual para o nosso despertar de uma manhã de luz ler o livro dos espíritos que estão 237 percepção e sensação e sofrimento dos espíritos idem parte quarta das esperanças e consolações capítulo 1 das esperanças e gozos futuros revista espírita março de 1858 o assassino de lemire idem junho de 1858 o suicida da samaritana idem dezembro de 1858 sensação dos espíritos idem outubro de 1859 pai crepim idem fevereiro de 1860 estelle riquier idem agosto de 1860 o suicida da rua quim capoinks idem outubro de 1860 o castigo idem dezembro de 1860 a entrada de um culpado no mundo dos espíritos castigo do egoísta idem fevereiro de 1861 o suicídio de um ateu idem setembro de 1861 a pena de Italião então são várias situações são várias condições que depois da morte teremos que encarar teremos que rever nossas ações e nossas condições de vida então conforme nós podemos ver aqui em cada situação o espírito passa por um momento de reflexão um momento de adaptação no mundo espiritual e preparação para voltar ao mundo carnal de acordo com seus conteúdos transcendentes intrinsecamente cultivados ao longo de séculos ele vai ter uma vida segundo a sua necessidade evolutiva a prece será útil às almas sofredoras todos os espíritos a recomendam e os imperfeitos a pedem como meio de aliviar os seus sofrimentos a alma por quem se pede experimenta um consolo porque vê na prece um testemunho de interesse e o infeliz é sempre consolado quando encontra pessoas que compartilhem as suas dores então é importante nós sabermos consolar os espíritos fazermos orações por aqueles que sofrem e durante as comunicações mediúnicas sabermos então consolar entender a sua dor e levar um pensamento de paz de esperança e de fraternidade de outro lado pela prece o exorto ao arrependimento e ao desejo de fazer o necessário para ser feliz é nesse sentido que você pode abreviar-lhe as penas quando ele de seu lado o favorece com a sua boa vontade vê o livro dos espíritos questão 664 revista espírita dezembro de 1859 efeitos da prece é necessário então que façamos as orações pelo espírito que está sofrendo dependendo da boa vontade dele em se melhorar ele vai receber mais influxo de energia para o bem e vai começar a caminhar para esse novo despertar e dependendo da atitude que ele tome as coisas ficam mais complicadas as situações ficam um pouco mais adversas portanto é necessário que cada um de nós tenhamos as condições de agir com responsabilidade e respeito na edificação do bem do amor e da verdadeira fraternidade em que consistem os gozos das almas felizes passam elas a eternidade em contemplação a justiça quer que a recompensa seja proporcional ao mérito como a punição a gravidade da falta após graus infinitos nos gozos da alma desde o instante em que ela entra no caminho do bem até aquele em que atinge a perfeição então no mundo dos espíritos tem uma infinidade de condições de prazeres tais quais aqui na terra quanto mais perfeita a alma mais sutil mais sublimado é a forma dela sentir prazer totalmente diferente da vida aqui na terra a felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas não sentir ódio nem ciúme nem inveja nem ambição nem qualquer das paixões que desgraçam os homens os seres humanos são muitas das vezes atormentados pelo ciúme pela inveja pela paixão pela ambição de todos os tipos é necessário começarmos a nos corrigir para vivermos segundo aquilo que podemos com aquilo que nos é necessário eis a grande oportunidade de realizações para o empreendimento do bem do amor e da fraternidade o amor que os une é para os bons espíritos a fonte de suprema felicidade pois não experimentam as necessidades nem os sofrimentos nem as angústias da vida material todos vivem aquilo que eles têm em mãos todos vivem aquilo que eles podem aquilo que eles conseguem aquilo que eles dão conta e é necessário então que saibamos agir interagir segundo as possibilidades de cada um de nós o estado de contemplação perpétua seria uma felicidade estúpida e monótona seria a aventura do egoísta numa existência interminavelmente inútil a vida espiritual é ao contrário de uma atividade incessante pelas missões que os espíritos recebem do ser supremo de serem seus agentes no governo do universo missões essas proporcionadas ao seu adiantamento e cujo desempenho os torna felizes porque eles fornecem ocasiões de serem úteis e de fazerem o bem os espíritos então quanto mais vai aperfeiçoando mais incumbência eles vão tendo mais responsabilidades vão tendo mais trabalho eles vão tendo que desenvolver na gerência dos mundos na gerência de cidades de organizações de famílias de governos enfim são uma infinidade de trabalho que os espíritos tem visando o aperfeiçoamento e o aprimoramento de todos nós vê o livro dos espíritos questão 558 das ocupações e missões dos espíritos revista espírita outubro de 1860 os espíritos puros moradas dos bem-aventurados idem junho de 1861 senhora Anaís Gurdon observação convidamos os adversários dos espiritismos e os que não admitem a reencarnação a darem aos problemas acima apresentados uma solução mais lógica por outro princípio qualquer que não seja o da pluralidade das existências e assim entendendo a importância da pluralidade das existências um quebra-língua bom aqui pra mim é a gente vai conquistando a gente vai absorvendo a gente vai aprendendo é da nossa responsabilidade é do nosso dever agirmos na edificação do bem agirmos na edificação da luz para o nosso crescimento para o nosso aprimoramento façamos pois da nossa existência um ponto de luz para despertarmos para vivenciarmos as luzes excelsas do bem do amor e da fraternidade legítima o que é o espiritismo de Allan Kardec você pode encontrá-lo na editora FEB na LAC na ID no site da editora FEB você encontra este e muitos outros livros paz e luz que as bênçãos de Jesus estejam sempre envolvendo nossos caminhos iluminando nossas existências para buscarmos alcançar a paz e os bons sentimentos estejam sempre presentes em nossas almas e em nossos corações para as grandes realizações de por vir e os bons sentimentos péssimos de por vir